oi galera mais um vídeo aqui no canal caderno mh eu sou o júnior e tô aqui hoje gravando um reaction do aquele que saiu hoje hoje ou foi ontem isso aí do experimento comigo então vocês vão ver minha reação agora oi galera eu vou ficar com trás é claro não cabe em mim só não faça nada que eu faria e também não faça nada que eu não faria tem uma pequena área ali e é onde você vai operar e aí pessoal só um minuto vocês não são os vingadores mas não significa que seja um vingador tira o cavalo da chuva não tô te abraçando só tô abrindo a porta vai nessa boa sorte o mundo tá mudando rapaz é hora de mudarmos também escuta bíter esquece o cara monstro que tem pessoas que resolvem esse tipo de coisa cansei de ser tratado como criança mas você é criança é minha chance de provar meu valor mexe comigo por que eu vou matar você e todos que você ama e aí espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixe seu gostei eu acho que o pedro ele vai gravar um reaction desse tema também lá na casa dele ele gravou um tese desde que ele também saiu ontem então dê uma passadinha lá e assista é então aí se inscreva comente compartilhe e ative o sininho para receber a notificação de quando saiu de novo falou